Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Desarmou o adversário e saiu com ela. E o time parte em contra-ataque. Inves. Bola enfiada entre a marcação. Samson cruza. E acaba afundando a casa ali atrás. Recuperou a bola de novo. Tentou o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Samson. Vem a batida. 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 Obrigado.